Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero conversar um pouco sobre venda de produtos de limpeza. Eu quero te conversar um pouco, você esclarecer um pouco sobre venda de produtos de limpeza. Nós já fazemos isso, já trabalhamos com produto, já aproximadamente mais de 10 anos. E tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente tem feito, tem dado certo para nós e tem dado certo para milhares de alunos nossos, que nos ajuda a vender bastante e tem ajudado nossos alunos também a vender bastante. Nosso curso da Casa do Sabão, que já está em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Algo importante, que já no início desse vídeo eu quero estar falando para você, é algo que a gente passa para os nossos alunos, nós temos que superar em 3 pontos importantes. 3 pontos importantes que nós temos que nos destacar e superar. Primeiro, o nosso produto precisa ser um produto bonito, apresentável. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a pessoa chega lá no mercado, ela pega lá uma marca conhecida, por exemplo, o IP, ela vai pegar aqui por uma partilheira, simplesmente ela pega ele e coloca no seu carrinho. É isso que acontece, porque é uma marca, ela já pega a marca, ela não está preocupada mais com o produto, porque o produto já é garantido, então pega uma marca lá. Agora, quando você vai mostrar um produto para o seu cliente, o que acontece? Ele tem que estar apresentável, porque ele vai pegar ele, por exemplo, esse aqui é o nosso detergente neutro, neutro tradicional, da Casa do Sabão. Então, ele não vai pegar ele simplesmente, ele vai ver aqui, Casa do Sabão, não é uma marca conhecida, ele não vai pegar simplesmente e jogar dentro do carrinho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ele vai olhar, ele vai fazer isso aqui para ver a viscosidade dele. Está bom, está bonito, está apresentável. Então, o primeiro aspecto que nós temos que superar é isso, tem que ser um produto apresentável, tem que estar bonito. Não está bonito esse detergente? Olha para você ver. Está bonito, bem arrumadinho, está limpinho, está bem concentrado, tem que estar bonito. Segundo ponto, o nosso produto tem que ter qualidade. Ele achou bonito, ele levou, mas quando chegar lá, que ele colocar na buchinha, tem que espumar e tem que limpar a panela, tem que desengordurar. Qualidade, tá? Qualidade. Qualidade. Porque quando tem qualidade, o que acontece? Ele fala para o vizinho dele, quando ele for, tiver com o vizinho dele comprando em algum lugar, e ele vê o seu produto, ele vai falar, olha, eu já comprei e esse produto é bom. Então, qualidade, ele vai voltar, além de quando ele voltar para comprar de você, ele vai comprar novamente. Qualidade. É o segundo aspecto que nós temos que superar. E o terceiro, o que é? Preço. Temos que ter preço. Não adianta você fazer um produto de qualidade, conhecer um produto de detergente de ótima qualidade. Mas se eu colocar ele acima do valor do que está o detergente no mercado, eu não vou conseguir vender. Então, tem que ter aparência, tem que estar bem aparência. Você não pode pegar o seu produto e socar em uma garrafa toda de refrigerante, uma garrafa suja de refrigerante, uma tampa toda escrota, e sair para vender. Não, não é assim. Você tem que pensar em construir um negócio. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto é esse, está apresentável. O segundo ponto é ter qualidade. O terceiro ponto, preço. Ter preço. Essa é a primeira coisa que eu quero passar para você. Segunda coisa. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal da Carta do Sabão, se inscreve agora. Não deixa para se inscrever depois, não. Se inscreve agora, porque você ajuda a gente bastante se inscrevendo. E já curte o nosso vídeo, que quando você curte, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo relevante para você. Nosso conteúdo está sendo bom para você. Compartilhe também para que possa alcançar mais pessoas. Quando o YouTube entende que o conteúdo está sendo importante para você, ele nos impulsiona a gravar mais vídeo, tá? E se você quer fazer o nosso curso, os links, está tudo aqui embaixo. Se você está assistindo o YouTube, está tudo aqui embaixo. Inclusive, tem várias formulações gratuitas que nós preparamos. Está aqui embaixo para te entregar. Se você está assistindo o Instagram, está tudo lá em cima. Tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvidas, tá bom? Essa semana está com preço, uma oferta especial no nosso curso. Não perde tempo, não, tá? Dá para você dividir até 12 vezes no cartão. Mas você não precisa comprar agora, não. Depois que eu acabo essa explicação aqui, eu quero que você venha a seguir, depois mete de alunos. Aí depois você vai ver que o aluno está conseguindo fazer. Você também consegue. Aí você volta, vai aqui embaixo. Se você está assistindo o YouTube, está os links aqui embaixo da nossa página de venda. Está o WhatsApp, está a nossa página da nossa loja. Para você ver todo o produto que a gente vende na nossa loja lá. Os concentrados, as bases, base pastosa para maciante, base pastosa para detergente, concentrado para desinfetante. Todos esses produtos, nós ensinamos todos no nosso curso, tá? Todos no nosso curso. Está assistindo o Instagram, vai estar tudo lá em cima. Segundo, é outro ponto importante. O primeiro ponto é isso aí. Você superar. O produto tem que estar apresentado, tem que ter preço, tem que ter qualidade. Agora, o segundo ponto importante. Você tem que ter algo na sua mão para você anotar os pedidos. Você tem que ter algo na sua mão como esse aqui, um cartãozinho desse, um cartãozinho de visita desse, ó. Você vai pagar baratinho. Olha para você ver um cartãozinho desse, ó. Simples, barato. Você vai pagar aí aproximadamente, acho que eu paguei a última vez que eu fiz agora, foi R$ 80,00 em mil cartão, milheiro de cartão. Invernizadinho, bacaninha, ó. Você bateu palma em uma casa para oferecer o seu produto. A pessoa fala, não, hoje não. Você vai pegar e dizer, era o seguinte, olha, hoje você não está precisando, mas quando você precisar, fica aí com o meu cartão. É só você me ligar, eu venho te atender. Você entrega um cartão como esse, ó. Quando ela precisar do produto, é bem provável que ela vai lembrar de você, vai lembrar do seu cartão. Tá? Mas se ela quis, ou não quer agora, mas ela quer fazer encomendar. Não, não quero hoje, mas eu vou... A senhora não quer deixar encomendado para o mês que vem? Uma água sanitária? A senhora não quer deixar encomendado para o mês que vem um sabão líquido tipo homo? Não quer deixar encomendado para o mês que vem um desinfetante ciclito, um amaciante? Sim, quer deixar encomendado. Aí você não vai pegar simplesmente num caderno todo sujo, já para anotar, não. Você tem um bloquinho desse aqui, ó. Ó. Um bloquinho desse. Para você anotar o nome do seu cliente, o telefone. Você vai criar um vínculo aqui, porque você vai marcar o telefone dele e marcar o pedido dele. Tá? Coisa simples. Você paga baratinho para fazer esse bloquinho. Então, são coisas que você que está começando agora, você que está trabalhando, é importante. Já tem milhares de alunos nossos fazendo isso. E a gente fica tão feliz quando eles entram em contato, são vídeos chegando todo dia, dizendo, ó, está dando tudo certo. Estou conseguindo vender bastante. Estou superando, estou rompendo. É isso que nós da Casa do Sabão queremos. Que os alunos consigam romper. Você quer ganhar dinheiro também com esse segmento de saboaria artesanal? Você quer aprender a fazer os produtos desde a base até o produto final? Quer aprender? Então vai aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Instagram, o link das páginas de venda está lá em cima. Está assistindo no YouTube, o link da página de venda está tudo aqui embaixo. Tem alguma dúvida? Tem também o nosso WhatsApp. Mas veja esse guia aí, depoimentos de alunos que eles estão fazendo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bom dia, professor. Olha só, esse aqui é o detergente de limão, ó. Aprendi aí no curso do Senhor, ó. Detergente de limão esse. Ó. Maravilhoso. Esse é o detergente de limão. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.